Atualização da treta da make indiana. Eu tinha falado pra vocês que a Camila Pudim tinha feito um vídeo, um challenge perfeito. E simplesmente começaram a ranquear e criar uma rivalidade entre as blogueiras e outras blogueiras que também estavam fazendo a trend, falando, ai, fulano é melhor, ciclano é melhor. E tava, assim, uma coisa muito a mais. Eu cheguei a falar pra vocês. Tivemos atualizações sobre essa treta. A Camila Pudim se pronunciou pedindo pra gente valorizar mais as maquiagens brasileiras, que ela não compactou com nenhum tipo de rivalidade, que as pessoas vão acabar pegando o ranço dela, sabe? Por as pessoas ficarem qualificando ela e desqualificando e que não precisa ser assim, é pra ser uma trend divertida, é pra ser uma coisa legal, uma coisa leve, sabe? Eu achei muito legal ela ter se pronunciado sobre isso. E trazido essa mensagem da gente valorizar mais o que tá dentro aí do Brasil, sem criar um ambiente, uma relação totalmente tóxica entre as blogueiras. E aí, gente, ela também teve a segunda questão dela, que o primeiro vídeo dela não monetizou com 59 segundos, né? Ela fez uma segunda versão do challenge, né? Se ela tá ruiva. Gente, tão incrível quanto a primeira. Só que no segundo challenge dela, ela inseriu a maquiagem, assim, as cores brasileiras. Eu achei tudo muito legal. Ela vai fazendo uma transição assim, ela vai aparecendo as cores do Brasil, depois ela vai tirando. Tudo muito bem feito. Parece que ela levou, se não me engano, 16, 17 horas pra fazer toda essa produção. E realmente, gente, é um round muito grande. Eu acho que esse challenge em si, ele viralizou e trouxe aí essa cultura, essa coisa do challenge novamente, justamente pela transição que ela evoluiu. Porque nas dancinhas, gente, se vocês for ver, ela também teve a Charlie, né? Foi uma menina que ficou muito conhecida com dancinhas do TikTok. E simplesmente as dancinhas do TikTok dela era de um jeito. Aí ela parou de fazer, sumiu um tempo aí com relação à dancinha do TikTok. Quando ela voltou, meus amores, a dança do TikTok dela tá, tipo, muito a mais. O nível de dificuldade muito maior, muito maior. E eu sinto que essa tendência do challenge veio também. Então, esse challenge das Make Indiana é um challenge muito legal de se assistir, mas é um challenge extremamente difícil e demorado de se fazer, sabe? De mais de 10 horas de produção. E aí, claro, que tem pessoas que fizeram transições perfeitas, maquiagens perfeitas. Eu acabei de ver um challenge desse da Trend Indiana, de um rapaz. Eu não lembro mais o nome dele aqui, mas, gente, cara, o vídeo tá muito, sabe? Ele vai fazendo assim, a make dele vai mudando de cor e é uma, sabe? É uma impecável, impecável. A transição impecável, a maquiagem impecável, a transição final e tudo impecável. Deve ter levado pelo menos 10 horas pra fazer aquilo. E aí as pessoas vão fazendo e é isso que a Camila Pudim veio falando, né? Que, tipo, ela levou muito tempo pra fazer, ela se dedicou muito pra fazer, mas outras pessoas também levaram até mais tempo do que ela, o tempo igual, o tempo menor, mas o esforço igual, o investimento, comprar tecido, roupa indiana, fazer as coisas, gambiarra, não é só a maquiagem em si. As roupas indianas não é uma coisa fácil de encontrar, então tem muita gente comprando tecido, fazendo gambiarra, inclusive a própria Camila Pudim fez o making of dela fazendo essa transição, essa Trend, né? Essa challenge. E ela fazendo gambiarras pra ter a roupa indiana, então é um gasto muito grande. Eu vi um rapaz indo comprar esse tecido, o tecido que ele escolheu ficou quase 300 reais, é um investimento muito grande. E a gente viu pela própria Camila Pudim que a monetização não é o que a gente pensa, porque ela, no caso, tinha monetizado, não, ela fez o segundo e monetizou. As pessoas falaram que ela tinha perdido 60 mil, eu vi pessoas dizendo que ela chegou a perder 200 mil reais com a quantidade de visualização que ela teve. E ela fez um segundo challenge com mais de um minuto. De fato monetizou, mas ela ganhou, se não me engano, ela falou no vídeo dela, 4 mil reais. Então as pessoas têm uma visão muito desponderada do que de fato é as coisas, sabe? E aí outra coisa que foi a mensagem que ela trouxe que eu achei muito legal é justamente não tornar o challenge essa situação em si em uma situação insuportável, né? Tipo um peso, uma toxicidade. E eu cheguei a ver, de fato, uma menina que fazia maquiagem dizendo que não ia fazer o challenge da make indiana, não porque ela não queria, mas ela não queria trazer essa energia de competição tóxica que estava se tornando o challenge, sabe? Eu espero demais que tenha parado, porque eu estou adorando ver, inclusive eu vi aí uma promessa que a Camila Pudim fez, meio que um teaser inicial, de que ela vai fazer, sim, uma versão Brasil, que eu achei bem legal, bem interessante. O challenge foi muito importante também para que novos perfis, novas pessoas fossem descobertas. Eu vi, como falei para vocês, esse maquiador, com certeza eu estou seguindo ele e vou seguir o trabalho dele, que é muito legal. E eu conheci ele através desse challenge. Eu acho que esse é o objetivo da questão, é a gente fazer as coisas fluírem, sabe? Então é isso. Então essa é a atualização. A segunda parte é o posicionamento da Camila Pudim, pedindo realmente um ambiente menos tóxico, mais de boa, com a gente valorizando coisas aqui de dentro do Brasil, sabe, de uma forma mais legal, sem ser com uma competição muito acirrada, uma coisa muito desponderada. Para que seja realmente uma coisa legal de se fazer, eu tenho certeza que todas as pessoas que fizeram esse challenge tentaram fazer o melhor que elas puderam. Porque é um challenge difícil, gente. Não é fácil, sério. É um challenge difícil. Se você souber um pouco sobre transição e edição, você vê que não é fácil. Então cada um deu o máximo que pude. Claro que quem tem mais orçamento, uma câmera melhor, um editor melhor, conseguiram fazer transições, iluminações melhores, conseguiram fazer efeitos, coisas mais elaboradas. Mais pessoas também fizeram o que elas podiam fazer com o que elas tinham. Mas comenta aqui o que vocês acharam dessa trend. Eu ainda não me joei, porque eles estão vindo com uma transição mais, né, um nível hard aí de transição. e eu confesso pra vocês que eu tô me reviciando em ver essas trends, porque tá muito a mais, gente, tá? Tá subindo, assim, um nível bizarro de transição. Se inscreve no canal, que eu tô trazendo atualizações com vocês, enquanto vocês iam transformando foto em desenho. E até o próximo vídeo.